A região da Feira Central de Três Lagoas também está recebendo muitos investimentos, obras de infraestruturas que estão em ritmos acelerados, viu gente? A obra de requalificação do entorno da Feira Central está avançada e está na segunda etapa do projeto que vai trazer ainda mais comodidade aos visitantes e para quem trabalha na Feira Central. De acordo com o secretário de Infraestrutura, Osmar Dias, a etapa de drenagem da região já foi finalizada e agora se iniciou o processo de terraplanagem para posterior pavimentação do estacionamento que vai contar com mais de 245 vagas para carros, 60 vagas para bicicleta e 49 para motos, além de paisagismo e sinalização. As obras contemplam o quadrilátero da Avenida Rosário Congro, da Avenida Eloy Chaves, da Feira Central e das ruas João Dantas Filgueiras, José Pinto Carriço e da lateral da feira. A Feira Central de Três Lagoas entrou em funcionamento em dezembro do ano passado. A da Neide Cavalcante Dantas disse que as obras têm atrapalhado um pouco no funcionamento da feira. Está mais ou menos, né? Mas por conta do estacionamento, que eu acho que quando abrir tudo aí vai melhorar. Não está ruim, mas não está 100% ainda. Qual que é o dia que está tendo mais movimento aqui? A quarta e sábado. Segunda está bem fraco. O que você achou aqui do novo local? Qual é a avaliação que você faz desde quando vocês mudaram para... Olha, melhorou, né? Em alguns pontos. Melhorou bastante. Mas quando é quente, é muito quente. Só isso aí que eu acho que vai ter que melhorar. Mas isso aí já está no projeto, né? Essa melhoria. A feirante Meire Silva de Souza também está na expectativa de melhorar a movimentação e as vendas na feira. Estava difícil, mas agora já está melhorando. Porque tem cliente meu que até hoje não veio aqui no barracão. Porque diz que preferia a rua, né? Mas tem gostos para tudo, né? Mas eu prefiro aqui do que a rua. Mas na rua eu vendia mais do que aqui. Mas eu acredito que vai melhorar. Principalmente na hora que parar essas obras aí na frente. Na hora que terminar, né? Porque vai ficar muito bom. E para você, qual que é o melhor dia de venda? Quarta e sábado. Sábado bomba, né? Agora segunda tinha até que parar, mas não vai parar, né? Está vendo aqui que você vende ovo? Só ovo. Eu só vendo ovo. Só ovo. É a banca do ovo. É a banca do ovo. Quanto está o quilo do ovo? O quilo do ovo? O quilo não, a dúzia. Quanto que está a dúzia do ovo? A dúzia do ovo depende de qual ovo. Que tem o grande, o médio e o pequeno. O do grande é R$ 7,50. Depois vem o de R$ 6,50, R$ 5,50, o menor. Mas a cartela inteira tem de R$ 18,00, de R$ 19,00 e de R$ 20,00. Subiu ou não? Subiu. Agora deu uma parada, mas subiu. Apesar de alguns problemas ainda enfrentados aqui na Feira Central, o presidente da associação avalia como positivo o funcionamento da feira desde a mudança da rua para esse novo espaço. E de acordo com ele, nos próximos dias a Feira Central deverá ter mais dias de funcionamento. Até o momento segue o mesmo horário de funcionamento, segunda, quarta e sábado. A análise que tem sido feita é um funcionamento a mais na semana para a praça de alimentação. E acreditamos que em breve já deve estar funcionando mais dias a feira também. Você tem uma previsão já para quando? Eu acredito que em breve. A gente vai fazer uma reunião com a diretoria da associação e tentar conversar com o secretário também para a gente ver se consegue adiantar alguma coisa e talvez já funcionar mais dias também. Para qual seria esse novo dia? Sexta-feira, no caso, aumentaria mais um dia. Seria no período dos mesmos horários, segunda e quarta, das 16h até as 22h, funcionamento na sexta-feira, aumentaria mais um dia, no caso. Domingo não tem previsão? Até o momento, não. Precisa primeiro fazer um estudo com os feirantes para poder ver se há possibilidade. Se os feirantes da praça de alimentação toparem, com certeza, tudo é possível, na verdade, né? Ainda de acordo com o presidente da Associação dos Feirantes, as obras no entorno da feira têm causado certo transtorno, mas é por pouco tempo, sem contar que vai proporcionar melhorias na região. Ah, isso é comum, né? Hoje a gente tem a fiscalização da associação, com o trabalho da prefeitura também, para poder fazer esse trabalho, para poder encaminhar os consumidores para cá, para a feira. Com certeza é um pouco mais complicado. Mas tem que pensar adiante, a longo prazo, vai melhorar bastante. O cliente vai poder ter um conforto melhor de estacionar o carro em um local mais seguro, um local asfaltado. E vai ser melhorias, né? Na verdade, não tanto só para a feira, como para a cidade também. O ar-condicionado, o climatizador, qual que é a previsão? Aí tem que ver com o secretário. Tá quente! Tem que ver com o secretário. Isso aí não é a associação, na verdade, o secretário. Tem que ver com o secretário.